Bom dia, Casimiro Neto. Meu nome é Carla Matos dos Santos. Hoje eu venho através desse vídeo pedir socorro pela minha tia Maria Cristina Sousa Matos. Nós somos de Vazio Nova, Bahia. Há quase dois anos, dia 12 de setembro de 2019, a minha tia teve um acidente com um carro da prefeitura de Vazio Nova. Ela vinha de um pós-operatório de Rui Barbosa, onde o motorista vinha em alta velocidade e veio acolidir com um animal que estava na pista. A minha tia foi transferida para Salvador, deu entrada no HGE. Chegando lá, ela foi atendida por uma equipe médica, onde a gente descobriu que ela tinha fraturado o nariz abaixo do olho, deu trauma órbito no olho esquerdo e tinha perdido praticamente quase toda a visão devido às fezes do cavalo que infeccionou na hora e os respingos de caco de vidro. Ela teve alta após uns dias que ficou internada e quando chegou em casa começou todo o sofrimento, porque a gente veio descobrir que ela tinha fraturado a cavícula e ela tinha colado no lugar errado, em cima da outra. Tem quase dois anos que a minha tia não dorme à noite, porque ela sente dores constantes e a cavícula está tapando a respiração, porque está colada em cima da outra. A gente foi atrás da prefeitura de Vazio Nova. Eu fui com a minha tia, outra tia minha, atrás da prefeitura, ver se o prefeito Joãozinho poderia ajudar em alguma coisa. E lá ele me disse que não poderia, porque se ele fosse dar cesta básica para todo mundo que estava passando fome em Vazio Nova, a prefeitura iria falir e que cada quem responderia pelos seus atos, o motorista pelo dele e o dono do cavalo pelo dele, que ele não ia responder por atos de seu ninguém. Então eu falei para ele que eu ia procurar os direitos da minha tia e assim a gente fez, colocou a prefeitura na justiça, o juiz deu causa ganha, decretou que a prefeitura ficaria pagando um salário mínimo durante três meses, começaria em outubro de 2020, terminaria em dezembro. Em janeiro a minha tia faria uma perícia para testificar se ela estaria inválida, porque a última consulta que ela passou com o neurologista, ele disse que ela teve o nervo ciático quase rompido, que ela ia ficar inválida para o resto da vida, que ela não poderia mais nem lavar uma calcinha. Hoje a minha tia vive dependente dos outros. O filho dela quem troca roupa, é o filho dela quem vai à casa, ela tem dois filhos de menor, mãe solteira. Está passando necessidade dentro de casa, porque depois que a gente colocou a prefeitura na justiça, o prefeito disse que não poderia ajudar mais, que eles ajudavam com a medicação, mas tinha aquela questão de todas as vezes que a gente chegava na farmácia para poder pegar, mas às vezes não estava liberado, e era uma maior humilhação. Eles liberaram 300 reais de feira no mercado, e às vezes eu ia no mercado e nem sempre estava autorizado. E muitas das vezes eu ligava ou mandava mensagem para o responsável, que liberava e avisava que a minha tia estava sem nada para comer. Essa semana, a minha tia me ligou chorando porque só tinha um pacote de fubá dentro de casa, e estava desesperada porque não sabia o que fazer. Eu queria que o prefeito colocasse a mão na consciência, e pense que a gente não quer nada de ninguém, a gente não está querendo tirar proveito da situação de forma alguma, a gente só quer o que é direito da minha tia. Eles recorreram a primeira vez para Salvador, e agora recorreram para Brasília para não pagar. Enquanto isso, a minha tia está aparecendo dentro de casa, está passando fome, está com o nome no SBC, porque quando ela trabalhava as continhas dela, era tudo certinha. Os filhos dela estão passando necessidade das coisas. Ela teve o sonho dela interrompido, de terminar de construir a casinha dela, por uma irresponsabilidade de um motorista, que não tinha competência nenhuma para estar no volante. Enquanto isso, o senhor Joãozinho dorme de barriga cheia, e a cabeça tranquila no travesseiro, e a minha tia está lá em casa, passando fome, necessidade. Senti dores constantes. Nunca teve apoio nenhum durante esses dois anos. A minha tia nunca fez uma fisioterapia. Os dentes da minha tia estão todos se quebrando, por conta do impacto do cavalo. Ela está morrendo na míngua, porque o prefeito não vê isso, não coloca a mão na consciência. Poderia ter acontecido com um dos dele. Poderia ter acontecido com a mãe dele, poderia ter acontecido com o parente dele. A gente está pedindo socorro, pelo amor de Deus. A minha tia está morrendo na míngua dentro de casa, porque a gente não tem condições. A gente é de família carente, humilde.